Fala galerinha, beleza? Então hoje vamos fazer mais um vídeo, né? Esse vídeo vai ser um pouco mais extenso, eu quero fechar esse conteúdo aqui. Então vai ser um pouquinho mais extenso, vou pegar um pouquinho de cada coisa ali, que a gente tem uma feudal, que nós estamos trabalhando, né? Sobre o feudalismo. Então, pegue ali na página 7 de vocês, né? No livro didático, tá? Então o livro didático, página 7. E ali temos os que trabalhavam. O terceiro estamento era formado pelos servos da greba e pelos vilões. Os servos trabalhavam nos feudos e estavam unidos ao senhor feudal, o integrante da nobreza, né? Senhor feudal. Por laços de servidão. Por sua vez, vilões não estavam submetidos à relação de servidão, né? Então nem todo mundo estava com essa mesma relação. Os servos da greba estavam presos à terra do senhor por laços de obediência. Eles produziam e beneficiavam alimentos, criavam animais e fabricavam as ferramentas necessárias para o desenvolvimento desse trabalho, desses trabalhos. Tornando cada feudo praticamente autossuficiente. Essa autossuficiência dos feudos levou a uma gradativa diminuição de trocas de mercadorias, que foi aos poucos enfraquecendo o comércio. Então, assim, quanto mais autossuficiente esse feudo era, menos ele fazia troca externa, né? Então a parte comercial nas regiões começou a enfraquecer muito, porque esses feudos eram minicidades e ali eles produziam tudo, ou basicamente quase tudo, que era necessário para a sua sobrevivência, para a sua subsistência também, né? Então ali. Vamos lá agora para os que guerreavam, tá? Já vamos direto ali também, porque o tempo é curto aqui. Na página 8. Normalmente os senhores feudais viviam em um castelo cercado por muros que defendiam de ataques externos. Aos nobres cabia a tarefa de defender os territórios concedidos em benefício por reis ou por nobres. Era frequente também a conquista de terras, que eram cedidas como feudos aos guerreiros. A origem da nobreza feudal remonta aos tempos do Império Carolígio. Sua importância social cresceu à medida que esse império enfraquecia e novas ondas de invasões chegavam à Europa Ocidental, até meados do século X. Beleza? Bom, ali. Era o seguinte, né? 9. Os nobres estavam divididos em alta e baixa nobreza. A alta nobreza era formada por duques, condes e marquês. Já a baixa nobreza era formada por barões, viscondes e cavaleiros. Esses últimos prestavam serviços militares aos grandes senhores. Viviam e lutavam por eles. O que exigia um treinamento duro e iniciado ainda na adolescência. Então, assim, normalmente quem guerreava era a nobreza, do modo geral, né? Existiam esses soldados, esses nobres que guerreavam também. E acabavam ganhando também coisas em troca, as terras para fazer seus feudos, né? Então era bem comum existir todo esse processo de guerras, mas sempre não com os camponeses, tá? Mais com a nobreza mesmo, que era o que fazia parte, essa defesa, né? E esses exércitos aí, do modo geral. Então, e ali? A alimentação na sociedade medieval, tá? Então ali vamos... Dá para a gente ir direto lá para o CA. No CA de vocês, eu acho mais resumido ali. Então fica bacana para a gente ver como era a alimentação. Então no caderno de atividades de vocês, na página 4, tem na sociedade feudal lá em cima, né? Ali a ordem, que a gente já trabalhou também isso no outro vídeo. E temos ali a alimentação na sociedade medieval. Então a carne era o principal alimento da nobreza, tá? O principal alimento da nobreza. As caçadas, além de garantir diferentes tipos de carne, serviam como treinamento militar. Os servos eram proibidos de caçar, pois o manejo das armas era exclusivo da nobreza. Então, como a nobreza guerreava, esses servos eram proibidos de caçar. Porque não podiam manejar armas de guerra, visto como armas de batalha, do modo geral. Então assim, gente. Essa é um pouquinho... A gente falou um pouco sobre o sistema feudal. De como ele era montado, estruturado. Então o feudalismo tem todo esse processo, toda essa construção, que durou durante muito tempo na Europa, né? E se estendeu até para outras regiões do planeta, mas já um pouco com algumas alterações, né? Algumas... Assim, como eu vou explicar? Algumas diferenças, né? Não eram cópias idênticas desse sistema. Mas assim, então ele mostra tudo, né? Como a nobreza era vista, como eram os servos. Temos também a parte da igreja também. A parte da igreja que ela trabalhava sempre junto com a nobreza e com o senhor feudal. E isso também trazia uma certa... Um aprisionamento, né? Ajudava nesse aprisionamento dessas pessoas nesse feudo. Porque sempre que eles tentavam sair, as dificuldades que eles passavam... Porque viver nesses feudos era muito difícil. A situação era muito precária. Então, pensem que a caça não era permitida para as pessoas mais simples, pelo manejo de armas, né? E a nobreza só que comia carne. Então, a alimentação era muito restrita. Até porque os animais que eles criavam, normalmente, eram para consumo da nobreza, para venda, para troca, alguma coisa parecida. Então, a alimentação era muito básica. E a situação era muito difícil, porque as pessoas trabalhavam muito e não viam uma evolução na vida, né? Sempre só servindo, servindo e pouco retorno. E quando elas procuravam a igreja, que até então a igreja... Os seus feudos tinham a sua igreja, né? O seu sacerdote, o seu bispo, né? Procurava, ele logo aconselhava. Se acalme, né? As coisas vão melhorar, não é o momento de você sair, coisa assim parecida. Então, ele acabava ficando mais um tempo, né? Porque a igreja acabava aconselhando ele a ficar também nesse período. Beleza? Bom, no CA mesmo de vocês, ali, na página 9, a gente já vai começar sobre o Renascimento Comercial e Urbano. Então, ele fala um pouco também da evolução nesse sistema feudal, né? Então, ali na página 9, diz assim, do CA de vocês, página 9 do CA. A partir do século XI, o feudalismo começou a dar sinais de crise. Essa época foi marcada pelo renascimento do comércio e da vida urbana, o que provocou alterações significativas nas bases do sistema feudal. Então, ali começam a aparecer vestígios que as pessoas já começam a sair desses feudos e começar a ir mais para a parte urbana novamente. Então, começa o enfraquecimento do feudalismo. Essa parte rural começa a ficar fraca devido a todas as dificuldades que eles já vinham passando, né? Que a gente já comentou anteriormente. Bom, ali temos também o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas. Então, a produtividade agrícola até o ano 1000 era baixa, porque era uma bem precária, né? Com o uso de novas técnicas foi ampliada. Então, ali, observe algumas das inovações dessa época. Então, ali mesmo, tem um desenho ali com algumas inovações, né? Porque como era muito rudimentar, a produção também era muito pequena. Então, sem ferramentas, sem técnicas novas, era difícil aumentar a produção. E já aí, nesse renascimento comercial e urbano, a gente já vê algumas invenções que deram uma revolução na parte agrícola que se é usada até hoje, né? É claro que hoje, em alguns lugares, usam ainda o cavalo, o boi, para fazer, se puxar esse arado, né? Mas hoje é feito com o trator, com outros mecanismos que conseguem fazer esse trabalho também. Bom, ali tem, né? O arado de ferro era mais resistente e eficiente, pois cavava mais fundo e o solo, né? Então, ali, as sementes tinham mais chance de germinar. Então, ali, quando ele vem, ele sai o arado de madeira, que era o improvisadinho de madeira, ele vem no arado de metal. E é onde ele consegue atingir uma profundidade maior, porque o arado de madeira era muito superficial. Então, ele não conseguia uma profundidade adequada. E essas sementes germinavam menos, a chance era menor. E, com isso, esse arado de metal, ele conseguiu melhorar isso também. Desculpa, minha cachorrinha. Daí, ali também temos, né? O arado preso ao pescoço do animal diminuía a profundidade, tá? Então, por causa do sufocamento, tá? Quando a coleira foi movida para o peito, o animal fazia esforço por mais tempo e não se machucava, tornando o trabalho mais fácil. Então, ele também tem situações que o animal também, né? Se vocês veem ali a parte do boi, ele já tem uma cabeça no pescoço aqui, né? Então, ele não conseguia fazer também isso muito profundo. E machucava muito as lesões, danificava o animal. Então, eles conseguiram fazer esse suporte no peito, né? Aqui na região do peito do animal, que a gente vê no cavalo, aonde ele consegue trabalhar por mais tempo, né? E fazer um trabalho mais profundo também com o arado. Então, ali, tem também os sistemas ali, né? O sistema bienal. Então, ele desgastava a terra rapidamente, pois ela não se recuperava entre a colheita e a plantação. O trienal possibilitava o descanso e a recuperação de uma parte do lote. Então, colhia-se em maior quantidade. Então, eles conseguiram também trabalhar a recuperação do terreno. Então, quando ele fazia um plantio, o desgaste, essa terra ficava um pouco... Ela ficava mais fraca. Então, ela não tinha uma produção boa. Ela se plantasse já em seguida, né? Entre uma colheita e outra, já plantasse em seguida. Então, eles começaram a dividir. Então, faziam uma parte e utilizava, e a outra descansava. E assim por diante. Vamos pegar ali na página... Na página 10, né? As filhas e as rotas comerciais. Então, ali diz assim. A produção de excedentes intensificou as trocas comerciais em diversas regiões da Europa Ocidental. Feiras, né? Surgiram na entrada dos castelos, nos pátios dos mosteiros e nas vilas. Foram ampliadas como abertura de novas estradas que se transformaram em rotas comerciais. Norte, cidades alemãs, cereais, trigo, pescado e madeiras. Sul, Gênua, Veneza, especiarias do Oriente. Então, ali como era dividido mais ou menos Norte e Sul, né? Essas rotas comerciais também. Ali temos também o crescimento das cidades e a forma da... A formação da burguesia. O campo e a cidade na baixa Idade Média. Atividade predominante é a agricultura. Cidade e comércio, né? No campo, ali diz campo e cidade. Ritmos de vida no campo lento e na cidade dinâmico. Mobilidade social inexistente no campo e possível na cidade. População dispersa nos feudos e aglomerada na cidade. Comércio. O escambo, né? Que era feito no campo, as trocas dentro do feudo. E nas cidades, as moedas que circulavam também facilitavam muito mais a troca entre outros reinos, outros povos também. Bom, durante a Baixa Idade Média, ocorreu o desenvolvimento do comércio e o surgimento das cidades medievais chamadas Burgos. A população urbana passou a ser denominada burguesia, né? Guildas formadas por comerciantes que desejavam a reglamentação das práticas comerciais e a manutenção do monopólio sobre o comércio local. Corporações de ofício, associações de profissionais para defender a qualidade de seus produtos e lutar pelos melhores preços. Então, isso era uma composição dessa burguesia, né? Que começou com a formação desses Burgos e essas pessoas foram denominadas burguesas, né? Que provinha desses Burgos aí. Então, era toda essa parte comercial onde o dinheiro girava bem alto e esses Burgos acabavam enriquecendo, né? E criando toda essa classe burguesa. As comunas. Eram cidades cujos habitantes eram proprietários de terrenos onde estava cada cidade. Então, ali as comunas eram cidades cujos habitantes eram proprietários do terreno onde estava cada cidade. Então, né? Os habitantes eram proprietários dessas cidades, né? Desses terrenos onde estava localizado. Os habitantes das comunas tinham mais autonomia para a administração do espaço urbano. Então, claro, eles tinham o espaço para trabalhar porque eles eram proprietários. Então, tinham mais liberdade para isso também. Essas terras pertenciam a eles de um modo geral. Então, não precisavam também ficar pagando produção como era dentro do feudalismo. Tá? No sistema feudal. Bom, e ali temos as cruzadas. Isso eu vou trabalhar no próximo videozinho com vocês sobre esse processo das cruzadas também. Tá bom? E a gente encerra por aqui, gente. Até o próximo vídeo. Beleza? Um abraço. Próximo. Próximo. Obrigado.